Juliano Cazarré se recusa a pedir desculpas por uma declaração que deixou mães solteiras ofendidas e que nós falamos aqui, aliás, você falou, né? Então, o que ele falou ontem mesmo? Como é que foi que ele falou? Que as mulheres podem cuidar dos filhos, mas elas precisam de uma figura paterna? Isso, precisa do homem, precisa do homem. Sem a figura paterna, sem o homem não rola, não foi isso que ele falou? Foi. Aí, sabe o que ele disse agora? Ele foi chamado de machista e aí ele disse o seguinte, que ele não tem que pedir desculpa a coisa nenhuma, que machismo é abandonar a mulher, bater na mulher e abandonar filho. Que o que ele falou é aquilo mesmo e ele não retira uma palavra do que ele falou. Bom, essa ideia dele, parabéns. Quer dizer, no fundo, no fundo, ele falou isso, eu acredito nisso e ninguém tem nada com isso. É que pra ele ele achou que não foi uma ofensa, que não foi pra isso. Ah, Geraldo, acontece isso. Você assume uma situação e todo mundo, porque hoje é assim, né? Você falar qualquer coisa, o mundo desaba. É isso, falou. O mundo desaba. Ó, vem cá, a Colombardi falou que... Não pode falar mais nada. Presta atenção pra todo mundo. Não, é verdade. Famosos desconhecidos, por favor, o homem da sabedoria, ele falou sério, repete agora o que você falou. Não, não, se você, o que você disser hoje, entra nas redes sociais, o mundo desaba na tua cabeça. Então? Todo mundo dá um pitaco. Então tem que tomar cuidado até com vírgula. Isso, isso, isso. Ah, e botou vírgula, por quê? Então, assume. Exatamente isso. Tá bom?